Se tua vida demonstrares que eu sou teu Deus e que és meu filho Se em teu olhar tu refletires toda a minha glória e o meu brilho Então me deleitarei nos teus passos, no teu proceder Parei descer sobre ti toda a minha unção de poder em tua vida Se com tua boca confessares que eu sou o rei do universo Se com tua voz tu exaltares o poder do Espírito Eterno Então me deleitarei nos teus passos, no teu proceder Parei descer sobre ti toda a minha unção de poder em tua vida Pois eu sou teu Deus, não há de brigar, com minhas mãos se formem Meu filho desceu, me salva, com grande amor te amei Se com tua vida demonstrares que eu sou teu Deus e que és meu filho Se em teu olhar tu refletires toda a minha glória e o meu brilho Então me deleitarei nos teus passos, no teu proceder Parei descer sobre ti toda a minha unção de poder em tua vida Então me deleitarei nos teus passos, no teu proceder Parei descer sobre ti toda a minha unção de poder em tua vida Em tua vida Em tua vida Amém